Olá pessoal, meu nome é Yara Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você for novo aqui no canal, se inscreve no canal pra tá me ajudando e ajudando o canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de estar deixando o seu like e não esquece de estar compartilhando com seus amigos e me seguindo lá no meu Instagram. Hoje eu vim trazer mais uma aula pra vocês e nessa aula eu vim fazer a aula de um suflá, desse suflá aqui, para o Natal. Você pode fazer nessa cor e você pode fazer em outras cores também. A cor vai ficar a critério de cada um, tá bom? Então, aí a cor fica a critério de cada um. Então, ele ficou assim. Vou estar mostrando aqui os materiais que nós vamos usar. Vamos fazer esse suflá. A linha que eu vou usar aqui é a número 6 da Boca Azul. Tá sem embalagem aqui porque eu já usei, mas é da Boca Azul. Vamos usar também a linha Encanto. Você vai precisar de tesoura para arremate. A agulha que eu vou usar é a 3,5. Deixa eu só focar aqui. 3,5. Esse foi um suflá que eu criei. Se você fazer aqui, você pode me marcar lá no meu Instagram. Aqui é um modelinho muito fácil de fazer. Muito fácil. Você não vai encontrar dificuldades para você confeccionar aí o seu suflá para o seu Natal aí ou para você fazer aí suas encomendas. Você pode tanto vender para você usar. Ele fica muito lindo. Então, se você quiser fazer nessa cor, é só dar um print ou pode mudar aí a cor também. Tá bom? E ele aqui, ó. Ele tem 41 centímetros de diâmetro. 41. Aqui, ó. 41 centímetros de diâmetro. Você pode medir tanto assim como assim. Não faz diferença. Tem 41 centímetros aqui, ó. De diâmetro. Tá vendo? Então... Mas você também pode diminuir. Se você quiser, se você desejar, você pode diminuir. Você também pode aumentar aí. Basta você aumentar aí mais as carreiras. Ou você pode também diminuir as carreiras logo nesse início aqui. Tá bom? Então, vamos começar. Então, vamos começar. Eu vou trocar a agulha aqui, mas é o mesmo número aqui, só por conta do cabo aqui. Eu gosto mais desse cabinho aqui de silicone. Então, aqui eu vou fazer meu anel mágico. Meu anel ou círculo mágico. Pronto. Pronto. Fiz meu anel mágico aqui. Trabalho aqui três correntinhas. Uma. Duas. Três. Três correntinhas. Laço aqui. Trabalho dois pontos altos. Um. Dois. Dois pontos altos. No total, três pontos altos. Contando com as três correntinhas que nós fizemos de início aqui. Gente, tem um cachorro aqui da vizinha que tá latindo aqui. Não é daqui de casa, é da vizinha aqui. Eles tão latindo muito aqui. Então, eu peço aí desculpa aí a vocês, tá bom? Então, vou fazer... Vou trabalhar aqui duas correntinhas. Laço novamente. Faço um bloquinho. Um bloquinho com três pontos altos. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar, eu trabalho mais um bloquinho. Mais um bloquinho com três pontos altos. No total, nós vamos fazer aqui seis bloquinhos. Seis bloquinhos. Com três pontos altos. Com três pontos altos e duas correntinhas de separação. Vou trabalhar seis bloquinhos com três pontos altos e duas correntinhas de separação. Trabalhei aqui cinco bloquinhos. Vou para o sexto bloquinho. Vou para o sexto bloquinho com três pontos altos. Três. Três pontos altos e duas correntinhas de separação. Uma, duas. Dou uma fechadinha aqui. Ficando assim. E aqui na terceira correntinha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Ficando assim. Finalizei com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por cima com pontos baixíssimos. Até chegar no meu espacinho aqui. Cheguei no meu espacinho aqui. Eu vou trabalhar três correntinhas. Três correntinhas. Agora aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. No total, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação no mesmo lugar. No mesmo lugar, dois pontos altos. Vamos fazer aqui um lequezinho. Fiz aqui um leque. Dois pontos altos. Porque as três correntinhas contam como ponto alto. Duas correntinhas de separação. Dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, eu laço aqui. Vou para o próximo espacinho. Onde, novamente, eu vou trabalhar um leque. Trabalho um leque. São dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar, dois pontos altos. Ficando assim. Sem correntinha nenhuma. Vou para o próximo lequezinho. E vou trabalhar aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Ficando assim. Vou dar a volta inteira trabalhando dessa forma. Pronto. Sem correntinha nenhuma. Dei minha volta inteira. Sem correntinha nenhuma. Na terceira correntinha. Na terceira. Eu finalizo com ponto baixíssimo. Finalizei. Caminho aqui por cima desse ponto alto. Com ponto baixíssimo. Até chegar nesse espacinho aqui. Cheguei nesse espacinho. Três correntinhas. Trabalho aqui um ponto alto. Dentro desse espacinho. No total, são dois pontos altos. Contando com as três correntinhas que nós fizemos aqui no início. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho. Trabalho dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho. Trabalho dois pontos altos juntos. Pronto. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho. E trabalho dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Então, vou para o próximo espacinho. E trabalho dois pontos altos juntos. Ficando assim. Vou dar minha volta inteira. Trabalhando dessa forma aqui. Pronto. Trabalhei aqui. Dei minha volta inteira. Fiz duas correntinhas. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Finalizo aqui com ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo. Agora, caminho aqui por cima. Com ponto baixíssimo. Até chegar nesse espacinho aqui. Quando chegar nesse espacinho, eu volto novamente. Faço as três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Vamos fazer o leque novamente. Então, aqui está se repetindo novamente o leque. Aqui a nossa... Fizemos a primeira, a segunda carreira. Está repetindo a segunda carreira. Que é o nosso... Que é o nosso, perdão, lequezinho. Então, a segunda carreira já está se repetindo aqui. Que nós fizemos aqui o nosso lequezinho aqui. Que são dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Dois pontos altos. No mesmo lugar. Então, você vai dar a volta inteira. Repetindo aqui a carreira de número dois. No total, nós vamos fazer sete carreiras. Intercalando. Nós vamos fazer essa carreira aqui com o lequezinho. Na próxima, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Na próxima, o leque novamente. Depois, volta com os dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Mas aí, eu volto mostrando aqui como nós vamos aumentar a nossa peça. Já dei minha volta inteira aqui. Estamos aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta carreira. Vamos para a quinta carreira. Aqui eu finalizo com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Na terceira correntinha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Caminho aqui por cima com ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo. Entro nesse espacinho aqui. Fazendo ponto baixíssimo aqui. Novamente, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três. A terceira carreira. Essa terceira carreira aqui, que são dois pontos altos. Trabalho três correntinhas. Um ponto alto aqui dentro do espacinho. No total, dois pontos altos contando com as três correntinhas. Duas correntinhas de separação. Vou pro próximo espacinho. Onde, novamente, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou pro próximo espacinho. E trabalho dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Ficando assim a nossa quinta carreira. Duas correntinhas. Vou pro próximo espacinho. E trabalho dois pontos altos juntos. Estamos repetindo aqui a nossa terceira carreira. Estamos aqui na quinta carreira. Está ficando assim. Deixa eu só estar mostrando aqui pra vocês como tá ficando. Tá ficando assim. Vou dar minha volta inteira. Trabalhando dessa forma. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Nos espacinhos aqui. Em todos os espacinhos. Vou dar minha volta aqui. E já volto. Pronto. Já dei minha volta inteira. Aqui estamos na quinta carreira. Agora que eu trabalho duas correntinhas de separação. Vou na terceira correntinha. Uma, duas. Na terceira. E finalizo aqui com ponto baixíssimo. Ando aqui por cima desse ponto alto com ponto baixíssimo. Entro nesse espacinho e volto com meu leque. Entrei aqui. Três correntinhas que é a altura do ponto alto. Um ponto alto. Dentro desse espacinho. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Volto novamente com meu leque. Sem correntinha nenhuma. Vou pro próximo espacinho. E trabalho aqui dois pontos altos. E trabalho aqui dois pontos altos. Trabalho aqui dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Formando o meu leque. Estamos aqui na sexta carreira. Vou dar minha volta inteira. Trabalhando dessa forma aqui. Estamos repetindo aqui a nossa segunda carreira. Segunda carreira. Uma, duas, três. E a nossa quarta carreira. Que nós repetimos. Então, estamos repetindo aqui também na sexta carreira. Tá bom? Então, essa sequência não muda. Vamos fazer até completar sete carreiras. Sete carreiras. Tá bom? Então, vamos aí. Estamos aqui na sexta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta carreira. Vou dar minha volta inteira. Trabalhando dessa forma aqui. Vamos fazer os lequezinhos. Dentro desses espacinhos. Trabalhei aqui a minha sexta carreira. Ficou assim. Agora que eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Uma, duas. Na terceira. Eu finalizo com ponto baixíssimo. Caminho aqui por cima desse ponto alto aqui. Com ponto baixíssimo. Até chegar no espacinho. Até chegar nesse espacinho aqui. Cheguei no espacinho. Volto com meus dois pontos altos. E duas correntinhas de separação aqui. Como nós já trabalhamos aqui nas carreiras anteriormente. Então, aqui eu faço três correntinhas. Um ponto alto. No mesmo lugar. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho. Entre um leque e outro. E trabalho meus dois pontos altos juntos. Meus dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Dentro do meu leque. Eu trabalho meus dois pontos altos juntos. Ficando assim. Essa aqui é a sétima carreira. Vou dar minha volta inteira. Trabalhando dessa forma aqui. Pronto. Estou aqui na sétima carreira. Agora que eu vou finalizar. Trabalhei aqui minhas duas correntinhas. Vou finalizar aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. E vamos para a oitava carreira. Aqui eu vou arrematar minha linha. Porque eu vou mudar. Aqui a cor. Então, aí você pode arrematar a sua linha aqui. Aqui eu vou arrematar minha linha. E agora que eu vou começar com a linha. Aqui. De outra cor. Pronto. Peguei minha linha aqui em canta. Aqui eu vou começar com minha laçada inicial. Minha laçada inicial. Pronto. Dentro de qualquer espacinho aqui. Entre. Entre esse bloquinho aqui de dois pontos altos. Eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Vou pegar minha laçadinha. Puxo pra cá. E vou trabalhar aqui três correntinhas. Que é a altura do ponto alto. Um. Duas. Três. Dou uma apertadinha aqui. Uma ajustadinha aqui. Três correntinhas. Que é a altura do ponto alto. E mais duas correntinhas. Que vai ser a de separação. Uma. Duas. No total. Cinco correntinhas. No início. Vou pro próximo espacinho. Trabalho um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Um. Dois. Vou pro próximo espacinho. Prendo com ponto alto. Duas correntinhas de separação. Uma. Duas. Vou pro próximo espacinho. E vou prender aqui com ponto alto. Uma. Duas. Vou pro próximo espacinho. E prendo com ponto alto. Ficando assim. Vou trabalhar minha volta inteira dessa forma aqui. Estamos aqui na oitava carreira. Dei minha volta inteira. Agora aqui eu trabalho duas correntinhas. Uma. Duas. Na terceira correntinha eu finalizo com ponto baixíssimo. Uma. Duas. Na terceira eu finalizo com ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo. Faço aqui mais um ponto baixíssimo. E entro pra esse. Pra esse espacinho aqui. Entro pra esse espacinho. Onde novamente vamos trabalhar o leque. Que são dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Dois pontos altos no mesmo lugar. Trabalho aqui três correntinhas. Que é a altura do ponto alto. E mais um ponto alto. Agora novamente eu trabalho duas correntinhas. Uma. Duas. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Formando meu leque. Formando meu leque. Vou pro próximo espacinho. Onde novamente eu trabalho. Mais um leque. Que são dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Vou pro próximo espacinho. Onde novamente. Eu trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Ficando assim. Vou dar a volta inteira. Trabalhando dessa forma aqui. Estamos aqui na nona carreira. Vamos para a décima carreira. Aqui eu vou arrematar a minha linha. Que eu vou mudar a cor novamente. Vou arrematar aqui a minha linha. Vou arrematar. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Uma, duas. Na terceira correntinha. Eu finalizo aqui com ponto baixíssimo. E já arrematei aqui a minha linha. Agora eu vou voltar pro vermelho novamente. Pro barbante vermelho novamente. Aqui eu vou começar com minha laçada inicial. Minha laçada inicial. Aqui eu vou mudar a cor novamente. Aqui. Dentro do leque. De qualquer lequezinho. Você introduz sua agulha. Aqui. Puxa aqui a sua laçadinha. E trabalha aqui os três pontos altos. Três pontos altos. Que é a altura do ponto alto. Três pontos altos não. Perdão. Três correntinhas. Você trabalha três correntinhas. Que é a altura do ponto alto. E duas correntinhas de separação. No total, cinco correntinhas. Laço aqui. Vou para o próximo leque. E trabalho um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo leque. Onde eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo leque. E trabalho um ponto alto dentro do espacinho do leque. Vou dar minha volta inteira. Trabalhando dessa forma aqui. Tá ficando assim. Pronto. Já finalizei aqui a minha carreira. Agora aqui. Eu vou finalizar aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Pronto. Finalizei. Estamos aqui na décima carreira. Vamos para a carreira de número 11. Aqui eu entro nesse espacinho aqui. Com ponto baixíssimo. Trabalho três correntinhas. Que é a altura do ponto alto. E mais dois pontos altos aqui dentro. Mais dois pontos altos no total. Três pontos altos. Contando com as três correntinhas que nós fizemos de início. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho. Onde novamente eu vou trabalhar. Aqui. Os meus três pontos altos. Três pontos altos. Dentro desse espacinho aqui. Dentro desse espacinho. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho. Trabalho três pontos altos. Três pontos altos. Ficando assim. Novamente. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho. E trabalho aqui. Mais um bloquinho com três pontos altos. Uma correntinha. Vou trabalhar minha volta inteira dessa forma aqui. Vou dar a volta inteira trabalhando dessa forma aqui. Pronto. Já finalizei aqui a minha carreira. Agora eu vou arrematar minha linha novamente. Que agora nós vamos trabalhar o bico. Nós vamos trabalhar esse bico aqui, ó. Nós vamos trabalhar esse bico. Estamos aqui nessa carreira aqui, ó. E agora nós vamos trabalhar o bico. Então, agora aqui. Eu vou finalizar. E vou arrematar aqui a minha linha. Na terceira correntinha. Você finaliza com ponto baixíssimo. Finaliza com ponto baixíssimo. E você arremata aí. A sua linha. Arrematei aqui a minha linha. Pronto. Vou voltar novamente aqui. Para o nosso dourado aqui. Para o nosso barbante aqui dourado. Pronto. Aqui. E vamos trabalhar agora o nosso bico. O suflar ficou assim. Agora aqui falta o bico. Falta esse bico aqui. É o que agora nós vamos trabalhar aqui no nosso suflar. Então, aqui eu vou começar com minha laçada inicial. Minha laçada inicial. Pronto. Agora aqui. Em qualquer espacinho aqui, ó. Você vai introduzir sua agulha aqui, ó. Na sua laçadinha aqui, ó. Na sua laçada inicial. E vai vir aqui, ó. Em qualquer ponto alto desse aqui da base. E vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui um ponto baixo. No total, nós vamos trabalhar dez pontos baixos. Um, dois, três. Nesse espacinho aqui de uma correntinha, nós trabalhamos aqui um ponto baixo. Nesse espacinho aqui. E nos três pontos altos, para cada ponto alto da base, você também vai trabalhar um ponto alto. Um ponto baixo. Até completar dez pontos baixos. Vamos trabalhar aqui dez pontos baixos. Temos sete aqui. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Trabalhei aqui dez pontos baixos. Cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco correntinhas. Pulo cinco pontinhos da base. Cinco. Pulo quatro pontinhos da base no quinto. Prendo com ponto baixo. Então, vamos contar aqui, ó. Essa correntinha aqui, você conta como um ponto também. Essa correntinha que nós fizemos de separação, você conta como um ponto. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto aqui da base, você prende com um ponto baixo. E volta novamente, trabalhando os dez pontos baixos. Aqui, nesse espacinho de uma correntinha, você trabalha também um ponto baixo. E segue trabalhando aí seus pontos baixos. Para cada pontinho da base, você trabalha um ponto baixo até completar dez pontos baixos. Trabalhei aqui dez pontos baixos. Faço cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco correntinhas. Vou pular quatro pontinhos da base. Um, dois, três. Essa correntinha aqui do espacinho conta como um ponto da base também. Então, você... Um, dois, três, quatro. No quinto, você prende com um ponto baixo aqui. No quinto pontinho, você prende com um ponto baixo. E volta trabalhando os dez pontos baixos. Volta trabalhando aqui os dez pontos baixos. E volta trabalhando aqui os dez pontos baixos. Olha como tá ficando. Aqui, nós estamos trabalhando aqui o nosso bico. Perdão, nós estamos trabalhando aqui o nosso bico com dez pontos baixos, cinco correntinhas de separação. Pula quatro pontinhos da base. No quinto, prende com um ponto baixo. E volta trabalhando novamente os dez pontos baixos. Então, vou trabalhar minha carreira inteira dessa forma aqui. Dez pontos baixos. Cinco correntinhas aqui. Pula quatro pontinhos da base. No quinto, você volta novamente trabalhando os dez pontos baixos. Vou trabalhar minha carreira inteira. Vou trabalhar dessa forma. Pronto. Já finalizei aqui minha carreira. Agora, aqui, esses dois últimos aqui, ó. Ao invés de fazer dez pontos baixos, eu fiz sete pontos baixos. Sete pontos baixos. E aqui também eu trabalhei sete pontos baixos pra dar certinho aqui pra você fechar. Mas não tem problema, porque você vai conseguir fazer o bico normalmente, tá bom? Aí, ó. Esses dois últimos, ao invés de fazer dez pontos baixos, você faz sete pontos baixos aqui. E mais sete pontos baixos aqui. E as cinco correntinhas e pula aí os quatro pontinhos, tá bom? Agora, aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto baixo aqui da base, esse primeiro ponto baixo aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo. Finalizo com ponto baixíssimo. Ficou assim a nossa parte do bico. Agora, aqui, eu vou caminhar aqui com ponto baixo. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Uma correntinha de separação no mesmo lugar. Um ponto baixo. Marco aqui meu início. Agora, aqui, nós vamos trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos. Laço aqui e trabalho aqui dez pontos altos. Um, dois. Dentro da argolinha, trabalha dez pontos baixos. Perdão, dez pontos altos. Dez pontos altos. Dez pontos altos. Pulo dois pontinhos aqui da base. No terceiro. Volto trabalhando meus seis. Seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos baixos. Não trabalhamos nem os dois primeiros, nem os dois últimos. Volto novamente trabalhando meus dez, meus dez pontos altos. Volto trabalhando meus dez pontos altos. Trabalhei meus dez pontos altos. Pulo meus dois primeiros pontinhos da base. No terceiro, prendo com ponto baixo e trabalho aqui meus seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos. Volto novamente trabalhando meus dez pontos altos dentro da argolinha aqui. Volto trabalhando meus dez pontos altos dentro da argolinha. Essa aqui vai ser a nossa carreira aqui do nosso bico. Vou trabalhar dessa forma aqui até no finalzinho. Então, pessoal, já tô chegando aqui no final e eu vim e voltei aqui pra explicar a vocês. Todos aqui, quase todos, nós trabalhamos dez pontos baixos. Só nos dois últimos que nós trabalhamos os sete pontos baixos. No que nós trabalhamos sete pontos baixos, você vai trabalhar quatro pontos baixos. Então, aqui você trabalha os dez pontos altos e trabalha os quatro pontos baixos. Então, aqui você pula aqui, ó, esses dois. Então, você pula aqui, ó, esses dois primeiros aqui e trabalha quatro pontos baixos. Quatro. Quatro pontos baixos e volta novamente trabalhando os dez pontos altos. Volta trabalhando os dez pontos altos. Nesses que tem sete pontos baixos. No que você fez sete pontos baixos, você... Aí, trabalha quatro pontos baixos. Não vai interferir aqui no design aqui do bico, tá bom? O bico vai ficar aqui, ó. Como eu mostrei aqui pra vocês, vai ficar assim, ó. Então, não tem... Não dá interferência aqui no bico. Seu bico, você vai trabalhar aqui os dez pontos altos, vai ficar normal, tá bom? Então, aí, eu vou trabalhar aqui os dez pontos altos e já volto. Trabalhei os dez pontos altos aqui. Tiro meu marcadorzinho aqui que eu marquei no início. E finalizo com ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui da base. Finalizo com ponto baixíssimo. Pronto. Finalizamos mais uma carreira do bico. Agora aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Aqui. Mais um ponto baixíssimo. São dois pontos baixíssimos. Uma correntinha. No mesmo lugar, trabalho um ponto baixo. Marco aqui no início. Marco meu início aqui. São dois pontos baixos agora. Por isso que eu falei com vocês. Que na contagem aqui de pontos, não importa se você fizer dez ou sete. Porque vai dar pra você fazer o bico normalmente. Mesmo você trabalhando os sete pontos baixos aqui, dá pra você dar continuidade aí ao seu trabalho. E o design também não vai mudar, tá bom? Porque aqui nós vamos trabalhar seis pontos baixos, depois dois pontos baixos. Então, dá pra você fazer aí o seu. Agora aqui eu trabalho dois pontos baixos. Trabalho dois pontos baixos. Vou dar duas voltinhas na agulha. Agora nós vamos trabalhar pontos altos duplos em relevo. Duas voltinhas na agulha. Agora você vem por baixo. E você trabalha um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo em relevo. Em relevo. Uma correntinha de separação. Duas voltinhas na agulha. Novamente, mais um ponto alto duplo em relevo. São dez pontos altos duplos em relevo. Com uma correntinha de separação. Duas voltinhas na agulha. Duas voltinhas na agulha. Mais um ponto alto duplo em relevo. Uma correntinha de separação. São dez pontos altos duplos em relevo. Então, trabalhei meus dez pontos altos em relevos duplos. Agora aqui eu vou trabalhar dois pontos baixos. Pulo esses dois primeiros pontinhos aqui da base. Vou aqui pro terceiro. Trabalho um ponto baixo. Mais um ponto baixo. São dois pontos baixos. Trabalhei aqui os dois pontos baixos. Volto novamente. Dei minhas duas voltinhas na agulha aqui. Volto trabalhando meus dez pontos altos duplos. Dez pontos altos duplos em relevo. Com uma correntinha de separação. Então, aqui você volta trabalhando seus dez pontos altos duplos em relevo. E aqui você trabalha dois pontos baixos. Pula esses dois primeiros pontinhos aqui. No terceiro, você trabalha um ponto baixo mais um ponto baixo. São dois pontos baixos. São dois pontos baixos. E aqui você trabalha os dez pontos altos duplos em relevo. Agora, aqui eu vou prender com um ponto baixo. Aqui eu prendo com um ponto baixo. Pulo esses dois primeiros pontinhos aqui no próximo. Eu prendo aqui com um ponto baixo. São dois pontos baixos. Dois pontos baixos. E volto novamente trabalhando os dez pontos altos duplos em relevo. Pessoal, já terminei aqui minha carreira. Já dei minha volta inteira. Agora, aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo aqui da base. Eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui vamos para a penúltima carreira. Vamos para a penúltima carreira. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Até chegar nesse espacinho aqui. Tem esse primeiro espacinho no segundo. Então, eu caminho aqui por cima aqui dos pontos altos com um ponto baixíssimo. Entro nesse espacinho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo aqui. Uma correntinha. Uma correntinha. Um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui eu marco com o meu marcadorzinho aqui o início da carreira. Marquei o início. Trabalho três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vou no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vou no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas correntinhas. E já volto aqui com vocês. No total, eu fiquei com oito argolinhas. Oito argolinhas. Agora aqui, ó, nós vamos pular esse espacinho, esse primeiro espacinho aqui, vou pro segundo. E aqui eu vou prender com ponto baixo. Prendo com ponto baixo aqui. Prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Vou pro próximo espacinho. Prendo com ponto baixo. Vou fazer oito argolinhas. Vou fazer aqui oito argolinhas novamente. Uma, duas, três. Três correntinhas. Vou no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Vou no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Ficando assim. Trabalhei aqui minhas oito argolinhas. Pulo esse primeiro espacinho aqui. Esse primeiro espaço, vou no segundo. Prendo aqui com ponto baixo. E volto novamente trabalhando minhas oito argolinhas. Volto novamente trabalhando minhas oito argolinhas. Vou trabalhar dessa forma aqui, até no finalzinho. Então, pessoal, já dei minha volta inteira aqui. Já dei minha volta inteira aqui. Agora que eu vou tirar meu marcadorzinho. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto baixo aqui. Onde estava o nosso marcadorzinho. Finalizo aqui no ponto baixo. Com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, vamos para a última carreira. Vou entrar aqui nessa argolinha aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Eu entro aqui com ponto baixíssimo. Uma correntinha. Faço aqui um ponto baixo. Coloco meu marcadorzinho aqui, marcando o início da nossa carreira. Mais um ponto baixo. Na argolinha. Dentro da argolinha, nós vamos fazer dois pontos baixos. Três correntinhas. Três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui no pezinho. No pezinho. E vou trabalhar um ponto picô. Trabalho um ponto picô. Vou para a próxima argolinha. Prendo aqui com ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. Venho aqui no pezinho. Onde eu vou trabalhar aqui um ponto picô. Laço aqui. Faço um ponto baixo. Vou para a próxima argolinha. Prendo com ponto baixo. Mais um ponto baixo. Agora, aqui eu trabalho três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no pezinho aqui. Trabalho aqui mais um ponto picô. Um ponto picô. Vou na próxima alcinha. Prendo com ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Temos aqui três pontos picô. Agora, o próximo, nós vamos, em vez de três correntinhas, nós vamos fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Venho aqui no pezinho. E trabalho aqui um ponto baixo. Formando o meu ponto picô. Vou na próxima alcinha aqui. Prendo com ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Ficando assim o nosso ponto picô maiorzinho. Ficando assim o nosso ponto picô maiorzinho. Aí, volto novamente fazendo com três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no pezinho aqui. Puxo aqui, trabalho um ponto baixo. Dois pontos baixos. Um, dois. Ficando assim pra finalizar a nossa carreira. No total, são sete pontos picô. No total, são sete pontos picô. Três aqui. Você faz o menorzinho. Esse aqui, centralizado, você faz maior com seis correntinhas. E os outros três, você faz com três correntinhas. Agora, que você vai pro próximo. Pra próxima argolinha aqui. Onde você vai trabalhar dois pontos baixos. Um, dois. E volta novamente trabalhando ponto picô. São três pontos picô com três correntinhas. No meio, centralizado, você faz aqui o ponto picô com seis correntinhas. Pronto. E aqui, você segue trabalhando, fazendo seus pontos picô. Dois pontos baixos. Três correntinhas. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Porque aqui nós já fizemos aqui, já demonstramos aqui todos os pontos picô. Fiz três pontos picô com três correntinhas. Vou fazer o centralizado com seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui no pezinho. E trabalho um ponto baixo. Vou na próxima alcinha. Prendo com ponto baixo. E faço mais um ponto baixo. No mesmo lugar. Ficando assim. Novamente, três correntinhas. Vou fazer mais três pontos picô desse lado aqui. Vou na próxima alcinha. Prendo com ponto baixo. Tá ficando assim. Pra nós finalizarmos aqui o nosso bico aqui do nosso suflar. Três correntinhas. Trabalho um ponto baixo. Dois pontos baixos. Vamos trabalhar aqui. Até no finalzinho dessa forma. Até no finalzinho. Agora aqui ficou assim. Três pontos picô com três correntinhas. O ponto centralizado com seis correntinhas. O ponto picô. Bem no meio. Aqui. Com seis correntinhas. E os três pontos picô com três correntinhas. Você vai dar a volta inteira. Trabalhando dessa forma aqui. Essa aqui é a última carreira. Depois que nós finalizarmos. Nós vamos arrematar a nossa linha. E vamos finalizar aqui a nossa peça. Então, pessoal. Já dei minha volta inteira aqui. Agora aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo aqui. Que tá com o nosso marcadorzinho. Que nós marcamos no início. Então, eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E vou arrematar aqui a minha linha. Já arrematei aqui. E agora aqui você só vai. Aí. Fazer os acabamentos com o fio. Você vai fazer os acabamentos com o fio. Você vai pegar a agulha de tapeçaria. E vai passar o fio aqui por dentro. Pra poder esconder o fio. E depois colar. Você pode colar, amarrar. Aí a finalização fica por conta de cada um. Ficou assim. Eu vou estar deixando aqui a foto. Pra vocês verem. Então, dá pra ver todo. Ficou assim. Ficou bem bonito. Aí você pode fazer quantas peças vocês quiserem. Tem esse aqui. Esse e esse. São duas peças. Aqui eu coloquei até minha etiqueta. Aqui. Então, ficou assim. O suflás. Agora que eu só vou estar fazendo aqui só os acabamentos. Vou fazer só os acabamentos com as sobras de linha. Então, esse foi o vídeo. Vou estar deixando a foto de como ficou o suflás. Pra vocês verem melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Se você for novo aqui. Não esquece de estar deixando o seu like. Não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Se você for novo. Me seguir lá no meu Instagram. Iara Crochê. Eu vou estar deixando aqui embaixo. Beijos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho